Tô Paulo Branco, tô muito feliz por dois motivos. Hoje fazem 20 anos, 20 anos das minhas clínicas LGBT. LG, LGBT, LGBTS, LGBT, que a mais. Peguei todas essas fases. Vamos comemorar, bacana, como deve ser feito, poder fazer um bolo especial para os pacientes LGBT no meu coração, tá bom? E começar uma nova etapa, né, Diego? Falar pra gente aí, Diego, como vai ser essa gravação nova em estúdio? Estúdio novo, hein? Material novo. Muito equipamento aqui, ó, vocês estão vendo as câmeras. Duas câmeras, vamos ter corte de câmera. Legal, hein? O TP, né, pra passar algumas informações relevantes pra você, com mais certeza, com mais contabilidade. Computador aqui, ó, ligado pra gente. Estamos praticamente num canal de TV aqui, né, doutor? Olha, nós gravamos há sete anos, hein? Então foi uma evolução, né, Diego? Uma evolução natural da própria necessidade nossa de fazer vídeos com qualidade cada vez melhor pra vocês. Exatamente. Né? Foi uma evolução, foi difícil, muito trabalho. Começamos num quarto pequenininho, né, Diego? Foi aumentando. Aí eu gravava no consultório, chegava, levava um monte de roupa pro consultório. Ó, gente, olha... Lembra dessa fase, Diego? Sim. Era... Não tem como esquecer, né? Não tem. E aí, agora montamos um estúdio bacana, também a qualidade, tá gravado, todo esse sistema que o Diego montou, um Mac bacana mesmo, pra que você tenha o melhor vídeo, né, Diego? É, muita pesquisa, muito estudo, né? E muito teste, né, doutor? Semana passada a gente fez um primeiro teste legal, uma surpresa que logo, logo vai estar no ar. Um podcast, ele não quer falar, já soltei um podcast bacana, vamos começar a fazer podcast também. Tem muita coisa nova por aí, hein? Tô me evoluindo, tá bom? Melhorando a qualidade pra vocês, hein? Lógico, lógico. Entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco, que vai ver toda essa qualidade, tá lá, de vídeos pra vocês. Site Atras, o único do mundo, com 240 artigos inscritos e mais de mil fotos, redes sociais, Facebook, Instagram, arroba proctologista. E hoje, hoje, comemoração de 20 anos das clínicas LGBT, todo o coração pra vocês, hein? Mandei fazer um bolo bacana, especial, pra essa data de 20 anos de diagnóstico e tratamento dos meus amigos, dos pacientes LGBT, tá bom? Um abraço.